Olá, eu sou a professora Maria Paula Doutro Lopes, estamos aqui hoje para mais uma etapa do nosso concurso para os nossos estudos sobre direito penal. Sou professora universitária, professora da disciplina de direito penal, processo penal e também de medicina legal, também sou advogada, também professora pesquisadora de iniciação científica. Mas estamos aqui hoje para mais uma etapa do nosso concurso, justamente para estudar os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Então vamos lá! O primeiro crime que nós vamos estudar é o 328 do Código Penal. Vamos comigo! Usurpação da função pública. É interessante que o próprio tipo penal, ele já determina, ele já dá os aspectos a serem estudados com relação às condutas criminosas. Uma dica, fica muito mais fácil no concurso público vocês poderem estudar diante da análise da legislação seca, por meio do entendimento das palavras constantes no tipo penal. O próprio tipo penal direciona qual vai ser a conduta a ser aplicada, bem como a possibilidade de se haver ou não a sua relatividade diante de uma conduta dolosa ou cuposa. O Código Penal, ele é auto-explicativo, então fica fácil quando nós conseguimos o que? desvendar os significados das palavras, introduzindo assim um entendimento mais fácil na leitura. Então vamos lá! No 328 nós temos a seguinte menção. Usurpar exercício de função pública. A primeira coisa que eu tenho que saber é o que é a palavra usurpar. E eu vou lá no meu artigo e eu acabo grifando essa palavra usurpar. Usurpar nada mais é do que de forma indevida apropriar-se de uma função a qual o agente não tinha a competência, não tinha o dever. Note-se que também é importante que nós tenhamos sempre o entendimento de que o funcionário público está com previsão lá no artigo 327 do Código Penal, no qual para fins penais determina-se como funcionário público o agente que mesmo transitoriamente, com ou sem remuneração, acaba exercendo alguma função, algum cargo, emprego público. Então diante dessa conduta nós sabemos que aquele agente é um funcionário público, diante dos aspectos previstos no 327. Ótimo! Primeira coisa que nós desvendamos era quem era o funcionário público. Aí agora a gente vai saber quem é aquele que se passa por funcionário público, que se apropria, que assume, que toma para si a função pública. Então vejam que diante desta conduta nós já conseguimos identificar qual crime nós vamos estudar e qual o fato típico a ser realizado. Então vamos comigo. Usurpar exercício da função pública. Se a função é pública, inexiste ou a lei permite que ela seja exercida por particulares, não concorre para o crime. Então só vai ser uma conduta criminosa quando o agente, claro, tiver o que? A função pública, bem como estiver ela sendo exercida por funcionário público. Existem alguns cargos, algumas situações em que o particular acaba exercendo sem a necessidade de se ter o que? O concurso público. Então os cargos de confiança podem ser incluídos nessa dinâmica. Consequentemente, quando eu falo da situação de estar exercendo o cargo público, eu tenho que ter o cargo e a minha função tem que ser pública, consequentemente o agente não está exercendo ela de forma devida. Então no 328 o nosso crime é uma conduta simples, é uma situação tranquila de ser estudada. A consumação da conduta se dá justamente no momento em que o agente está usurpando, está tomando para si algo que não lhe é cabível. A consumação se dá. A tentativa, que também é uma outra circunstância interessante a ser estudada, a tentativa ela pode ser fracionada o intercrímenes. Isso mesmo, vocês já devem ter ouvido falar da situação do intercrímenes. Quando, diante de uma tentativa, eu vou ter a situação de punição a partir dos atos de execução. Então, cogitação, os atos preparatórios não se tornam puníveis. Contudo, quando ele passa a executar, eu tenho uma possibilidade de admissão, de fracionamento deste intercrímenes, levando a conduta, levando o agente ao quê? A se apropriar deste CRI, a se apropriar desta função. Daí que nasce o nosso 328. Então, veja como fica muito mais fácil quando a gente consegue o quê? Identificar as palavras presentes no fato típico. Dentro do tipo penal, se torna muito mais abrangente o nosso entendimento. A punição a ser empregada será de reclusão, de detenção, de três meses a dois anos. E se o fato, o agente ofere vantagem, o que é essa vantagem? A vantagem indevida, ou seja, valores eu posso ter também. O agente vai passar a ter o quê? Uma reclusão de dois a cinco anos. Então, notem vocês, temos duas situações dentro do 328. Uma quando o agente por si só está o quê? Usurpando a conduta. E na segunda, nós vamos ter o quê? Uma outra conduta, uma outra situação, em que o agente praticamente usurpa, mas ele obtém uma vantagem. E essa vantagem pode ser tanto vantagem econômica ou não. Diante desta conduta, a punição será muito mais gravosa. Segundo crime a ser estudado, resistência. Olha que interessante. Dentro do meu artigo de resistência, do meu 329, eu vou ter a seguinte situação. As palavras grifadas por mim, na análise desse tipo penal, se dá justamente no seguinte sentido. O agente, a partir do momento que ele se opõe à execução de um ato que deverá ser executado, deverá ser aplicado e realizado, ele utiliza a violência ou a grave ameaça. A resistência. Uma situação de resistência muito comum que a gente acaba tendo é a resistência, por exemplo, à prisão. Então, nós temos um mandado de prisão a ser cumprido e o agente resiste, imputando práticas violentas, bem como uma forma de o quê? Resistir àquela ordem que é legal. Nota-se que a resistência, a minha ordem, deve ser o quê? Legal. Deverá ser emanado por um poder público, deverá ser emanada por uma determinação pública, para que esta resistência possa existir. Então, diante disso, eu estou o quê? Me opondo à realização do ato. Consequentemente, olha a minha conduta criminosa existindo. Então, vejam que eu tenho elementos que fazem por si só existir a minha conduta. E essa existência da conduta se dá justamente porque a violência ou a grave ameaça é empregada na resistência. Detenção de dois meses a dois anos a minha punição. Vamos lá para a primeira situação. Opor-se. O verbo opor, ser contrário à execução do ato, oferecendo resistência. O verbo do núcleo existe uma conduta positiva, uma ação. Ele resiste, ele não quer ser preso. Diante dessa resistência, dessa oposição, ele começa a iniciar a conduta. Só que, claro, o simples fato de eu me opor, não, eu não vou fazer, não vou ter a resistência, por si só não se configura o nosso 329. Por quê? Para existir o 329, eu preciso de mais duas palavrinhas que acabam se tornando o quê? Elementares do crime. Para quem não sabe, as elementares são as ligações existentes na conduta criminosa. Então, por exemplo, eu preciso de algumas elementares para se fazer presente um tipo penal. A violência ou grave ameaça, dentro do 329, se faz presente. Porque se eu tirar essa situação, eu não tenho uma conduta criminosa. Mas ela se faz, então, necessária. Se ele fala, não vou cumprir e ele não se manifesta, como que eu vou prender o agente? Por resistência. Agora, se eu falo, você está preso e, consequentemente, a pessoa se opõe, utilizando uma violência, utilizando uma grave ameaça, a resistência nasce. Então, só vai se opor à execução quando eu tiver o quê? Violência ou grave ameaça. Nesse mesmo contexto, os meios de execução vêm-se presentes como a violência, bem como a ameaça, a promessa do mal injusto ou a utilização de qualquer outro instrumento que possa o quê? Ameaçar o nosso funcionário. Ameaçar aquele que tem o quê? A função de dar cumprimento à ordem emanada de forma legal. Então, um instrumento, um instrumento de grave ameaça, uma arma, uma arma de fogo, uma faca, qualquer situação em que o mal injusto seja aplicado e que o agente possa ter o quê? Uma impossibilidade de resistir. Então, vejam que o nosso diagnóstico da conduta criminosa se dá justamente na análise dos artigos. Uma forma muito mais fácil da gente ter o quê? Toda a condição, toda a conduta a ser realizada. Então, vamos lá. Se a violência deverá ser empregada contra a pessoa do funcionário a ser realizado o ato ou contra quem estiver lhe prestando o auxílio, pode ser empregado vias de fato ou lesões corporais. Olha que interessante. Duas condutas criminosas. Vias de fato ou lesões corporais. Para quem não sabe, a lesões corporais está descrita no artigo 129 do Código Penal. Causar lesão a outrem. E a vias de fato? É uma contravenção penal lá do Decreto 3688 de 41, no qual eu não tenho o quê? A lesão do agente. O simples fato de chegar às vias de fato é uma situação em que eu não ocasiono ferimento à integridade física do agente. Querem ver uma situação? Puxar um de cabelo, por exemplo. Puxar a camiseta da vítima fazendo com que ela seja rasgada. Isso é uma vias de fato. Causei dano à pessoa? Não causei dano à pessoa. Mas simplesmente o quê? Quase tive esse ferimento. Daí há vias de fato. Então, se eu emprego uma violência, se eu emprego uma resistência diante de tal conduta, eu posso ocasionar uma lesão corporal ou uma vias de fato. Bem como a ameaça é a promessa do meu mal injusto. Então, se torna o quê? Imprescindível toda essa análise do meu contexto do crime. Elementares da conduta. Elementares, como eu falei, são as conexões para a realização da análise do nosso crime. Então, o nosso crime de resistência, ele possui o ato legal, a ordem manifestamente ilegal, afasta a conduta, e o funcionário competente, quem lhe presta o auxílio, ou deve prestar o auxílio no cumprimento da ordem. Vejam que são elementos que fazem a existência da conexão. Além da violência ou grave ameaça. O ato legal. O que é o ato legal? Não. O ato deve ter aparência de legalidade. O ato deve ser de uma situação em que tem a possibilidade de ser legal, legalizado. Então, uma situação onde pode oferir a resistência, por exemplo, ao policial que para numa blitz, manda um carro parar numa blitz policial, e ele vai empreender fuga. Nessa empreender fuga, ele resistiu a uma parada. Ele resistiu a o quê? A um ato legal. Por quê? O policial tem a possibilidade de tal situação. For manifestamente ilegal, afasta-se a conduta. Claro que afasta a conduta. Se um funcionário público determina que eu tenha que cumprir uma ordem de forma ilegal, como eu vou me defender, não vou resistir a tal situação, a conduta se torna, então, atípica. Eu afasto o quê? O crime. Afasto a conduta. Não posso ser imputado o 329. Funcionário público competente ou quem lhe presta auxílio é imprescindível a presença de um funcionário competente. Claro, já imaginou? Se a ordem é ilegal e o funcionário também não estiver capacitado para atuação, vai existir o 329? Claro que não, porque o meu tipo penal descreve as condições necessárias e, dentre elas, as condições necessárias que a ordem seja legal, bem como o funcionário seja competente na sua atuação. Quando se dá a consumação do crime? A consumação vai se dar justamente no momento em que o agente acaba por o quê? Por se opor à ordem, resistir à conduta. Se o ato for inicialmente ilegal, mas o funcionário se exceder em seu cumprimento, o sujeito que resistir agirá em legítima defesa. Olha que observação interessante e importante. O próprio agente, no momento em que for aplicar a ordem, for dar cumprimento, veja, estou dizendo que a ordem é legal, o funcionário é competente. Contudo, no momento em que ele vai cumprir a ordem, ele se excede no cumprimento dela. O momento em que o agente, em que a vítima, até então, existia uma resistência, ele passa a não mais resistir, estarei diante de uma legítima defesa. Uma excludente de ilicitude. Muito bem, a excludente de ilicitude presente na legítima defesa, no artigo 23 do Código Penal, faz com que o agente não tenha o quê? A responsabilidade. Eu afasto o crime a ele imputado, porque ele estava se defendendo de um excesso. Então vejam que a minha resistência começa a tomar um outro escopo, fazendo com que o meu agente passe a ter o quê? A sua defesa legitimada. Só vai cometer, então, o crime, na minha oposição, no momento em que o agente passa a ter o quê? A ocorrência de não ter a ordem determinada. Dolo. O dolo é outro elemento indispensável nas nossas condutas. Sim, vejam só. Grande parte das condutas do crime, do Código Penal, nós temos o quê? A realização da sua forma dolosa. Como assim forma dolosa? Vontade livre e consciente de praticar o crime. Vontade livre e consciente de ter o quê? A conduta criminosa. Então, diante disso, eu vou ter o quê? A situação do dolo. E este meu dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar a conduta, pode ter a sua definição como o dolo geral. O agente quer o crime. Ele quer se opor à resistência. A minha condição de sujeitos para a conduta criminosa se tornam duas. Nós temos aqui diante o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa a cometer o crime, ou seja, não é um crime específico. Então, eu não tenho uma situação em que somente um determinado agente possa cumprir, cometer a conduta criminosa, não. O sujeito ativo, qualquer pessoa. Em contrapartida, o meu sujeito passivo torna a se chamar Estado. Sim, isso mesmo. O sujeito passivo da conduta, do crime de resistência, é o Estado num primeiro momento. Porque foi ele que emanou a condição. Foi ele que o que? Sofreu a violação diante de uma circunstância em que foi emanada uma ordem legal. Bem como ele também teve o que? A conduta criminosa estabelecida. E em segunda fase, nós teremos o que? Uma secundariedade, que nada mais é a segunda pessoa que recai a conduta. Então, o agente, o funcionário. Então, o funcionário competente que recebeu a conduta. Esses são os nossos dois sujeitos do crime. Tenho também a minha forma qualificada. Forma qualificada da conduta é o meu sazão do crime, sabe? O sazão do crime que vai dar um tempero diferenciado para aquela conduta. Não basta se opor ao ato. Eu também tenho que praticar se o ato for de resistência e não se executa. Eu resisti ao ato e ela não foi confirmada no final. Reclusão de um a três anos. Minha conduta se torna muito mais gravosa. Ou no parágrafo segundo. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Se o meu agente sofreu se o meu agente sofreu o artigo 129 ele também vai receber o quê? A conduta do 329. Então, vejam só. Eu entro o quê? Na somatória das minhas condutas criminosas. Então, consequentemente, eu tenho o crime empregado. Até logo. E aí Obrigado.